E aí, aqui é o Felipe, estamos aqui com o Skyrim, dessa vez para mais um bug de uma quest da Epic, onde você pode terminar e pegar os dois itens opcionais. Dessa vez a quest é Ill Met by Moonlight, que é a quest onde você pega a Savior's Hide ou o Hirsing Ring. E como que começa essa quest? Pra quem não sabe, ela se inicia na cidade de Falkreath, que é a cidade que fica ao sudeste, sudoeste na verdade, de Riverwood. Então, chegando lá, eu não sei o nível que você tem que estar pra poder aparecer a quest, se é nível 15 ou é 20, mas é por aí. Entre na prisão de Falkreath e lá no último compartimento da prisão, em uma solitária lá no fundo, vai ter um cara. Basta chegar lá na porta da jaula que ele vai se aproximar, de jeito que vocês comecem a conversar através das barras da jaula. Ele vai estar lá se lamentando, dizendo que não merece viver, que a vida dele é um lixo, que ele tem que morrer, que ele merece morrer. E aí vocês começam a conversar e ele vai te contando, aos poucos, que ele, na verdade, é um lobisomem que tentou roubar o anel de Hirsing pra controlar as suas transformações. E pelo fato dele ter roubado esse anel, o próprio Hirsing lançou uma maldição nesse anel que fez o efeito contrário. Ele não controla mais ainda as suas transformações. E ele acabou indo, tentando tirar essa maldição desse anel, que você tem que matar um alce branco, raríssimo e tal, que contém o espírito de Hirsing e você tem contato de primeiro grau com ele, algo assim. E no caminho, ele não explica direito, mas ele acaba encontrando uma garotinha e ele perde o controle, ele se transforma em lobisomem e acaba que a garotinha mata ela. Então, por isso que ele tá preso e ele te dá o anel e pede, pelo amor dos deuses, que você tira o anel de lá e tira a maldição do anel, porque o anel tá amaldiçoado. Então, você aceita pegar o anel pra poder se livrar da maldição, ele vai agradecer. Nesse momento, ele vai virar um lobisomem e vai fugir da prisão. Após isso, basta sair e ir no local marcado no mapa. Inclusive, eu esqueci de falar, quando ele entrega o anel, o anel automaticamente vai ser equipado em você e você não pode tirar o anel até o término da quest. O efeito dele é você, aleatoriamente, se transformar em um lobisomem. É semelhante ao que acontecia com ele, entendeu? Então, termina logo a quest, porque senão, se você for ficar brincando na tonicidade, você pode transformar em um lobisomem, gerar aquela bagunça e emputaiar seu jogo inteiro. Então, vai logo pro objetivo, vai ter um alce branco, bonito até e tal. Você mata o alce e o próprio Heersing vai aparecer encarnando o espírito do alce pra falar com você. Ele vai te parabenizar e dizer pra você matar o ladrão do anel dele, que é o próprio Siding, entendeu? Então, você aceita, querendo matar ou não, você aceita e ele vai te dar a localização do Siding, que é em uma caverna. Boated Man's Groth, ou é Bloated Man's Groth, ou algo assim, fica bem ao norte da cidade. Entrando lá, inclusive, vai estar durante uma lua de sangue, que é uma lua cheia, meio avermelhada, onde os lobisomens entram em frenesi e tal. Vai ter um monte de servente do Heersing, entendeu? Caçadores lá, pra poder matar o Siding, só que todo mundo tá se fudendo, tá todo mundo morto, outros meio mortos, outros nas últimas lá. Enfim, você conversa com um dos prestes a morrer lá e ele vai dizer que o Siding tá na caverna. Assim que você encontra ele, né, inclusive fica um close massa até dele na frente da lua vermelha. Você conversa com ele, ele vai dizer que sim, ele sabe que ele merece morrer e que se o próprio Heersing te mandou lá pra matar ele, ele não pode te impedir. Porém, se você poupasse a vida dele, ele te jura lealdade pro resto da vida, né, porque ele sabe que ele não pode viver em uma vida normal, porque ele é um lobisomem, né, de fato. Então você aceita se aliar a ele, você pode, né, falar não e matar ele na hora, porém não faça isso, aceita se aliar a ele. E assim vocês, né, vão virar aliados nesse momento pra poder matar o resto dos caçadores da caverna. Assim que você matar todo mundo, são sete ou oito caçadores, algo assim, ele vai agradecer e ao sair da caverna o Heersing vai aparecer lá na porta, né, pra poder perguntar como é que vai a missão que ele te deu. Basta você falar, né, não, eu não matei o Siding, que ao invés dele ficar puto com você, pelo contrário, ele fica admirado. Ele diz que o fato de você ter feito os serventes dele, meras presas, putinhas, indefesas, faz de você um caçador maior ainda. Então ele te parabeniza e diz que você impressiona ele cada vez mais, ó, fechou então. Nisso ele te dá o anel, né, sem a maldição, ele tira a maldição do anel, né, você passa a ter o Ring of Heersing, você pode desequipar o anel e pode se transformar em lobisomem a hora que você quiser, ilimitado, você pode usar quantas vezes quiser também. E nesse ponto era suposto a quest acabar, porém os espertos dos programadores esqueceram de cancelar o evento lá do Siren dentro da caverna. Então você entra de novo na caverna, o Siren vai estar lá, esperando, feito um besta, o que você faz? Você mata o coitado, depois de tudo, né, que você fez, você mata ele. Ao matar ele, vai ter a opção de tirar o couro, né, de lobisomem dele pra fazer a armadura que o Heersing te prometeu. Nisso ele aparece na sua frente, né, encarnado no corpo do Siren, como se nada tivesse acontecido, como se a quest não tivesse acabado. E ele te parabeniza, né, dizendo que você fez a missão dele, que você caçou o Siren e te dá a Savior's Hide. Nisso ele some e é como se você tivesse completado a quest duas vezes, entendeu, com os dois finais opcionais da quest. Nisso, fechou, você ganha a Savior's Hide, você ganha o Ring of Heersing. A Savior's Hide, o importante dela é que ela dá, se eu não me engano, 10% de defesa magia. Defesa magia sempre é bem-vindo em Skyrim. E ela é foda, elasticamente topinho, personagem feminino, cara. Vocês não tem noção do quão gostosa fica a sua char com essa roupa. Principalmente com luvinhas e botinhas de Forsworn, que combinam mais, né. Mas enfim, bem, de resto era só isso mesmo, só passar esse macetinho rápido aqui pra vocês. Fica de olho no canal nos próximos vídeos que vão sair, talvez de Borderlands, talvez de Skyrim também. Talvez, muito talvez, eu tô, né, considerando refazer, né, fazer um remake dos três vídeos, começando bem de Dark Souls, né, comenta se você quer ou não. Eu imagino que queira, muita gente já pediu, já li muito comentário pedindo isso. Então eu vou ver o que dá pra fazer aqui. Mas enfim, é só isso mesmo. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.